Boa noite, Fabiola Braz, subsecretária de Vigilância em Saúde e membro do COI, Comitê Operativo de Emergência da Saúde. Boa noite, Marconi. Boa noite, Fabiola. Fabiola, como se encontram as ações públicas do governo municipal a respeito do combate à pandemia no município de Nova Friburgo? Então, nós estamos já agindo antes mesmo das notícias no estado do Rio de Janeiro, de informações de casos aqui na cidade. E a gente tem a instauração do COI, que é o Comitê Operativo de Emergência em Saúde, como uma estratégia de discussão intersetorial com todos os setores da saúde, com os setores de outros setores da prefeitura e, quando necessário, até fora da prefeitura para discussão aí de como enfrentar da melhor forma essa pandemia aqui no município. Além disso, a gente já faz também reuniões desde antes do carnaval com os hospitais, com atenção básica, discutindo fluxos de atendimento, discutindo formas de ação e capacitação da rede para enfrentamento da pandemia, além da questão dos decretos que saíram das discussões do COI e também discutindo junto aí ao empresariado, ao comércio, como forma dura, difícil, dramática de enfrentar esse coronavírus em função de que a gente precisa diminuir a circulação das pessoas para que a gente consiga, de alguma forma, se preparar para a chegada desse vírus, de fato, aqui no município. Em relação ao boletim divulgado a cada dois dias pelo governo municipal, o número de suspeitos de contaminação está de acordo com a expectativa do governo? É, então, a gente tem aí esse número suspeito. Essa semana nós tivemos a informação de um caso feito por um laboratório particular de uma... daqui do município. E nós, assim, estamos dentro da expectativa, uma vez que a gente está tomando todas as medidas para que a gente consiga, como a gente fala mais tecnicamente, achatar essa curva epidêmica, né? Fazer com que a cidade consiga se preparar, se estruturar, porque a gente tem visto ao longo do mundo que não é fácil, né? Os países até mais desenvolvidos têm que enfrentar de forma dramática essa pandemia. Então, esse achatamento da curva é fazer com que dê tempo da gente se preparar para conseguir atender o máximo de pessoas possível e, assim, diminuir a chance de agravamento e número de óbitos aqui na cidade. As vacinas contra a gripe acabaram rapidamente. Em quanto tempo o governo pretende vacinar todos os idosos? Então, Marconi, é muito bom a gente ter a oportunidade de explicar isso, né? A campanha da gripe estava prevista para ocorrer 30 dias após o início da campanha. Mas foi uma estratégia do governo federal em antecipar essa campanha, muito em vista a questão da antecipação também dessa circulação das pessoas antes do pico da doença, também para que depois, no momento de possível diagnóstico diferencial, seja eliminada a chance do influenza, uma vez que essa vacina protege para o influenza e não é para o coronavírus. E, em cima disso, o governo vem entregando aos municípios, aos estados e aos municípios, de forma fracionada essas doses, né? Em cotas, pequenas cotas. Mas já na garantia, eles já nos deram essa garantia de que, até o final da campanha, nós receberemos o total de doses necessárias. Essa semana, nós estaremos fazendo mais uma etapa da vacinação, né? Já está sobre a guarda do município mais 10 mil doses da vacina, que nós estaremos fazendo em várias unidades de saúde, para que a gente possa dar conta de atender aí esses praticamente 27 mil idosos que temos no município, mais os nossos profissionais de saúde. Então, para evitar aglomeração, o caos no trânsito, então vai ser descentralizado nos postos de saúde, é isso? Isso. Nós faremos nas estratégias de saúde da família, em diversos países da cidade, em algumas UBS, como Conselheiro, Olaria. Ali no centro, a gente vai fazer o Centro de Convivência novamente, que foi uma estratégia de muito sucesso, apesar de muita gente, mas foi um atendimento rápido, respeitando a distância, com fluxo, quando as pessoas não se cruzam muito lá dentro do espaço, o espaço arejado, exclusivo para idosos, né? E mais o Silvio Henrique Brown, que vai estar vacinando os profissionais de saúde em separado. Houve uma polêmica que o presidente do CDL, do Clube de Diretores Lozista, o Braulio Rezende, enviou uma carta para o prefeito Renato Bravo, para a abertura do comércio. É momento para isso? Não, o município e o COE, o Comitê Operativo, entendem que não é momento para a abertura ainda do comércio, apesar de como a gente tem falado e discutido muito dentro do COE, né? Não é uma decisão fácil, a gente sabe o impacto que isso pode trazer para o município, mas não é o momento ainda, tanto que o município se posiciona com a manutenção do decreto. O governo municipal está preparado para enfrentar a pandemia? Então, ele vem tentando ao máximo, né, se estruturar para esse enfrentamento, mas entendendo que o momento é de gravidade, que exigirá de todos nós o esforço para vencer essa pandemia, o desafio é de todo mundo, né, não só de Friburgo, mas não só do estado do Rio de Janeiro, o mundo inteiro vem enfrentando essa pandemia de forma muito dramática. Então, todas as medidas que têm sido tomadas e muito discutidas, com muita serenidade, tranquilidade, pé no chão, né, na tentativa de acertar, na tentativa de diminuir esse fluxo de pessoas, essa movimentação, esses encontros, entendendo que esse momento é de isolamento social. Estamos ao vivo com a subsecretária de Vigilância e Saúde e membra do COI, Comitê Operativo de Emergência e Saúde, doutora Fabiola Braz, que é responsável para falar oficialmente pelo governo municipal. Doutora Fabiola, um vereador alegou que no Hospital Raul Sertã só possui cinco ventiladores para tratar os pacientes de Covid-19 em estado grave. Procede essa denúncia? Então, a informação, né, eu respondo pela subsecretaria de Vigilância e Saúde, mas como você falou, dentro do COI, tem sido eu um pouco a porta-voz dessas informações. Então, a informação que eu atualizei hoje é que, além dos respiradores que tem no hospital, o município já adquiriu mais 29 aparelhos que estão sendo aguardados ao momento da entrega, visto que a empresa é uma empresa que também fornece para outros locais e que a demanda tem sido muito grande e não aconteceu essa entrega, mas já foram adquiridos, já foram comprados. Então, serão 29 e mais os cinco, é isso? É, eu não sei se precisar, se só existe cinco nesse momento, mas a informação que foi passada pela parte hospitalar é de que, além dos que já tem no hospital, a gente já adquiriu mais 29. Houve ampliação dos leitos para receber os pacientes graves com sintomas de Covid-19? Se sim, quantos? Então, a gente está fazendo esses ajustes, né, dos espaços físicos necessários, não só para o acolhimento desses pacientes em separado dentro do hospital, né, para fazer uma parte externa, mas também dos leitos e muito em breve, muito em breve mesmo, porque essa necessidade é urgente, será divulgado esse número de leitos ampliados. A Unimed emitiu uma nota que um paciente na sexta-feira testou positivo para Covid-19 em laboratório particular. Nesta situação, o município de Nova Friburgo vai levar em conta em seu boletim como primeiro caso de Covid-19 em Nova Friburgo ou vai esperar a contraprova? Então, como o próprio hospital, né, emitiu a nota, eles informam através de um laboratório particular que ainda não tem os seus exames validados pelo Ministério da Saúde nem pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, sendo assim, por esse laboratório ainda não ser um laboratório com resultados validados, nós precisamos aguardar por contraprova. Essa contraprova, o material já foi encaminhado para o LACEN, nosso laboratório central, não é um útero ajustado, né, que é o laboratório de referência, e seguimos aguardando essa resposta que, de fato, tem causado um pouco de angústia porque os resultados têm demorado bastante para sair. Há denúncias que não estão sendo fornecidas aos profissionais de saúde equipamentos de proteção individual, gorro, óculos de proteção, protetor facial, máscara ambiental, impermeável de mangas longas e lugas. O que está sendo feito para proteger esses profissionais para que eles não fiquem doentes, contaminados? Então, nós também, junto com aquela informação em relação a leitos, né, e os equipamentos que estão sendo adquiridos, eu também tive a informação pela parte hospitalar que tem sido feito esforço para garantir que esses equipamentos sejam disponibilizados. Já existem processos de aquisição de compras, tem uma campanha, né, feita pelos empresários, pela SIRJAM, para doação de equipamentos de proteção. Então, assim, todos os esforços têm sido feitos para que a gente não deixe faltar esse equipamento que é de fundamental importância para que a gente não tenha profissionais contaminados. Mas hoje é uma questão, né, mais uma questão dramática nesse enfrentamento, porque até para aquisição não tem sido fácil. O maior fornecedor dessa matéria-prima para a confecção desses itens é a própria China, que hoje ainda está lá sofrendo os danos da pandemia. Então, não tem sido fácil adquirir, mas os esforços estão sendo feitos para esse sentido. Quais são os canais de comunicação junto à Subsecretaria de Vigilância e Saúde, junto ao COI, Comitê Operativo de Emergência e Saúde, e à Secretaria de Saúde, para que a população possa tirar dúvidas? Então, a gente tem a participação direta no COI, da Subsecretaria de Comunicação Social, que alimenta todo o site, as redes sociais da Prefeitura. Além disso, a informação pode ser via ouvidoria da Prefeitura, né, que também nos passa as demandas da população. E com a própria imprensa, né, que vocês têm sido fundamental nessa divulgação das informações. E nós nos colocamos, eu, enquanto essa porta-voz, nesse momento, né, em função da função que eu ocupo na Subsecretaria de Vigilância, agradeço e me coloco sempre à disposição, se for possível, dentro das minhas possibilidades, esclarecer o que for necessário. Para finalizar, doutora Fabiola Braz, quais são as orientações mais relevantes que a população deve seguir? Então, aquelas informações que a gente tem ouvido repetidamente, mas são extremamente importantes, né, de fato, respeitar primeiramente hoje, apesar de ser muito difícil, o povo brasileiro, né, nós temos muito o hábito da confraternização, do convívio, do contato, mas respeitar primeiramente essa questão do isolamento, então, os comércios, as indústrias estão fechadas, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, nos isolando nesse momento, como forma da gente tentar atrasar o máximo a chegada do vírus de forma epidêmica no município. Em função disso também, as orientações de higiene, aumentar a frequência de lavagem das mãos, com água e sabão, se for possível, não for possível no momento, que tenha o álcool gel. A gente sabe que hoje também é uma dificuldade encontrar o álcool gel nas farmácias, né, mas a água com sabão substitui a altura. A etiqueta respiratória, que a gente tem falado muito também, que é o tossir, o espirrar, né, cobrir o nariz, a boca com lenço, ou com o braço, não usar as mãos, evitar tocar os olhos, a nariz, a boca, porque também são veículos de transmissão, manter essa distância. Então, até agora, no momento da vacinação, né, então, que as pessoas entendam a importância de se manter afastado um do outro, de um metro e meio a dois metros de preferência, evitar os abraços, os beijos, e depois, quando isso passar, a gente tem a crença, né, e a certeza de que isso vai passar. A ciência está aí incansável em busca de tratamento, em busca da prevenção por vacina. Então, a gente sabe que, em breve, vai ser mais um problema vencido, como outros já foram, por exemplo, o H1N1, né, que já traz muito menos danos do que inicialmente. é uma questão do celular, né, os brinquedos das crianças, higienizar com frequência, não compartilhar objetos, evitar as aglomerações, né, então, se tiver com sintoma de gripe, se mantém em isolamento, de preferência até da sua família, né, e os hábitos para que a gente esteja saudável, resistente ao vírus, que é dormir bem, ter uma alimentação dentro do possível saudável, praticar atividade física, que a gente tem visto em vários vídeos de pessoas usando até os seus passos intra-domicílio para fazer atividades físicas, né, alguns professores de educação física passando aí treinamentos para que as pessoas possam fazer em casa. Isso tudo estimula o corpo a estar funcionando bem, que a gente tenha saúde, pensamento firme, pensamento forte, otimista, para que a gente consiga vencer mais esse drama, mais essa emergência em saúde pública. Secretário, eu digo aqui que na época da tragédia, né, de 2011, a população foi pega de surpresa, na madrugada. Exatamente. Sobe de forma traiçoeira, não tendo como se defender. Mas agora é possível. É possível, né? A gente tem falado muito isso, né, essas decisões que a gente faz de fechar os estabelecimentos, suspender as atividades, não é nada fácil, como eu já falei. Isso a gente entende a dramaticidade, o risco, né, de uma questão econômica, mas hoje se torna a única opção, né, que a gente tem em as nossas mãos para que a gente possa prevenir. a população é abraçando a causa junto com o poder público, entendendo que é um dever de todos, as ações cabem a todos, né, e a prevenção ainda é o melhor remédio nessa questão. Uma doença que ainda não tem uma vacina, que ainda não tem um tratamento específico, então a gente precisa fazer a nossa parte para que a gente possa diminuir, né, como a gente fala mais tecnicamente, mitigar os riscos, né, que nada mais é do que diminuir em máximo que a gente puder o número de casos, de casos com gravidade, especialmente aquelas pessoas que já têm um risco junto com ela, né, pela idade, ou por uma doença que já pré-exista, que faça o seu dever de casa, respeitando o isolamento, por mais difícil que seja, sabendo que isso é um momento passageiro, que isso vai passar e que a gente vai voltar à normalidade, né, e que contando aí com os apoios do governo, do governo federal, do governo estadual, para que as empresas também possam retomar suas atividades. O Comitê Operativo de Emergência em Saúde vai seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde? Sim, a gente já vem seguindo desde o início, mesmo antes do COE estar propriamente instaurado, publicado, enquanto Secretaria de Saúde. Já houve a decisão, né, em reuniões que aconteceram esse final de semana da manutenção do decreto de fechamento dos estabelecimentos comerciais, e a gente pede para que a população e que os empresários também estejam sensíveis, entendendo que precisa todo mundo dar a sua contribuição, porque não adianta, né, a gente estar com os estabelecimentos abertos e a população doente, morrendo, e aí sim que vai ficar mais difícil depois recuperar. A doença não escolhe, né, rico nem pobre, todos estão aí se tornando vítima, a gente precisa proteger ao máximo, especialmente aqueles mais vulneráveis. Teve um economista, né, ontem, que ele disse o seguinte, que se não fizer a quarentena, o confinamento, ao invés de gastar para subvencionar, vamos dizer assim, as pessoas em casa, vai se gastar esse dinheiro na saúde. Exatamente, né, mais dramaticamente, especificamente na doença, né. Que é irreparável, né. Uma das pessoas mais graves, exatamente, muitas das vezes não dá nem tempo, né, especialmente se a pessoa já tem uma comorbidade, ou se ela já é idosa, a doença pode vir de forma fatal, é o que a gente tem visto aí mundo afora, inclusive nos países mais envolvidos, né. Obrigado pela sua disponibilidade, mesmo domingo, falou ao vivo conosco, Sei que você está tendo muito trabalho, doutora, em relação dessa, de combate, né, organizar isso tudo, a fim de que possamos proteger todos os nossos friburguenses na medida do possível. Desde já, agradeço pela disponibilidade, agradeço pela compreensão de passar e de responder todas as perguntas que demonstram que a doutora está mais do que na altura, né, do cargo ao qual está ocupando. Marconi, eu que agradeço e sempre me coloco à disposição de toda oportunidade que a gente tem de pedir à população esse apoio, essa compreensão de que cada um faça aí o seu papel para que juntos daqui a pouco a gente possa comemorar essa vitória, né, com o número mínimo de casos, que é o que a gente espera.